O áudio que passamos a exibir a partir de agora teria sido gravado por um educador social da SASC, a Secretaria da Assistência Social e Cidadania do Governo do Estado. O educador conversa com os menores acusados do estupro coletivo de Castelo. O tempo todo, os menores não esboçam nenhuma tristeza ou consternação pelo que aconteceu no Morro do Garrote. O educador tenta tirar alguma confissão. Rapaz, eu não entendi. Tu tava junto com os caras da hora lá no lugar. E aquele ali, ele tava também não? Não, não foi aquele também não, rapaz. Ele não tem nada a ver, nada, nada, nada. Eu tô de bocha aqui. Tu tá falando, tu me falou que ia pegar o celular das meninas? Não, eu falei que quem foi pegar o celular das meninas foi ele, que é isso. Aí lá ele pegou e falou o nosso nome. O campo maior tá, ó, foi tá, que não se tá sumindo, se tem nada a ver. Aí que vale a palavra que a gente vai dar na frente do juiz. Quer dizer que tem mais três caras que não são vocês? É. Quem é esses três caras? Agora eles. Que tinha uma buscada aí? O ponto mais comprometedor é quando um dos menores de 16 anos cita um fato novo. A participação, o envolvimento de um policial militar na tragédia. O menor chega a citar o nome do PM. Tinha um policial. Um policial que pagou ele lá. Sim, lá os caras que estavam na hora. Que diz que ele não ligaram. O que ele disse ali foi o Alan, Carlinho. Foi só o Alan e o Carlinho, foi? Foi. Foi só o Alan e esse Carlinho. Foi ele e o Alan, que era o senhor? É. E esse policial foi lá, né? Aliás Júnior. Aliás Júnior. Era militar de lá e agora é a força de ataque. Ele aqui, parece que ele pega os traficantes, o meu nome, que o cara fala. Um. A pique, não, a corinha. Pega a corinha. É. Mas qual seria a participação do PM Aliás Júnior no estupro coletivo que resultou na morte da adolescente Daniele Rodrigues, de 17 anos? Sim, mas qual é a ideia de atendimento te dar? Vou ouvir um reto. Eu sou doido. Era pra vocês fazerem o que? Era pra... Esse foi que eu se dirigiu lá de Castelo pra Campo Maior, pra força tarde. Porque ele tá respondendo que é demais lá, tem uns adolescentes. Aí ele queria que nós fizesse um crime lá em Castelo, que nunca foi feito. Nenhum policial conseguiu desvendar. Todo crime lá em Castelo, você quis descobrir. Aí vai acontecer, eu dormia. Eu fui um atendimento lá. Ele pensou assim, ó. Aí raio preso, raio por cem, mole lá. Eu fico de boa noite dele. Você conhece o macarrão? O macarrão que mata o segundo é Castelo? Rapaz, ó. Um dia da vez que ele foi liberado. Aí ele falou, eu te dou meia hora pra sair de Castelo. Quando deu de noite, mesmo dia, quatro pistoleiros, derrubaram o macarrão. O macarrão que mata 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 o macarrão. Obrigado.